E tu vai no rio, eu vou para casa dela, fazer o que é luim, eu vou carregar ela. No rio tu não se lembra da galera que levou, no caminho da caixoneira que a poeira levantou. O pai dela é muito bravo e a mão dela não me dá Vou roubar essa minha boca e vou casar, não quero ar E tu vai ouvir, eu vou casar dela Mas eu quero ir, eu vou casar dela E tu vai ouvir, eu vou casar dela Mas eu quero ir, eu vou casar dela E tu não se lembra da carreira de negros No caminho da cachoeira que a poeira levou O pai dela é muito bravo e a mão dela não me dá Vou roubar essa minha boca e vou casar, não quero ar E tu vai ouvir, eu vou casar dela E eu quero ir, eu vou casar dela E tu vai ouvir, eu vou casar dela E eu vou casar dela E eu não sei quem é que já tem esses velhos Mas eu quero ir, eu vou casar dela Mas eu quero ir, eu não sei quem é que já tem esses velhos A gente vai e rouba, casa do cifre, casa da igreja Depois que essa menina vem botar a pensa e ele diz Eu tenho tudo por tudo, minha filha Eu tenho mesa jogada desses velhos Eles não querem gravidade, eu vou casar dela E eu não sei quem é que já tem esses velhos E eu não sei quem é que já tem esses velhos E tu vai ouvir, eu vou casar dela Mas eu quero ir, eu vou casar dela E tu vai ouvir, eu vou casar dela Mas eu quero ir, eu vou casar dela E tu não se lembra da carreira de negros No caminho da cachoeira que a poeira levou O pai dela é muito bravo e a mão dela não me dá Vou roubar essa cabocla e vou casar no Ceará E tu vai, Luiz E tu vai, Luiz E tu vai, Luiz